Galera, essa aqui é a Sandrinha, organizadora da Automusas. E aí, Sandrinha, terceira edição do evento, né? Terceira edição do evento do Automusas, mas no Parque Olímpico é segunda edição. E hoje a gente tá aqui pra mostrar pra vocês essa diversidade de carros. Tem carros de arrancada, carros antigos, carros ebaixados, tem carros de tudo quanto é tipo. Que a nossa intenção é unificar e não dividir esse pessoal. Porque sempre fica aquele grupinho de um daqui e outro ali. Hoje a gente trouxe aqui essa imensidade de carro todo mundo lido. E tá de parabéns, porque o evento tá gigante. Tá, tá maravilhoso. O horário tá top, fresquinho. Sim, sim. Só máquina. A gente quis fazer nesse horário porque assim, eu acho que é muito tempo, um dia de evento. Então a gente colocou o meio período de evento mais pro lado da noite. Porque além da gente fazer as fotos na parte da tarde, no final de tarde, a gente faz também a parte da noite que dão umas fotos muito lindas, né? Top. Padrão. Então é isso aí, galera. Essa é a Sandra, tá? Vulgo Sandrinha, da Automusas. Tá aqui hoje é mãe, é tia, é todo mundo. Ó, aqui, calma aí. Aqui o Automusas é assim, é mãe, é presidente, é tia, é tudo, meu filho. Então vem pra cá que é família. Vem que vem. Obrigado, Sandrinha. Obrigada a você. Abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Sometimes I just wanna be a hater Gotta wash down the top 40s with a chaser Your voice starts feeling like a waiter Scraping my mind against a cheese grater Before you go, sir, you have to sign a waiver That's alright, I'm aware of the danger If you wanna get away, you better get in line Won't go another day, I'm wasting any time I've got a lot to say, can't hold it in this time I've got no filter, I've got no filter 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 Eu amo o chase e o hunt, eu seto o pace quando eu estou indo Eu sempre vou tomar o que eu estou indo, eu sempre vou dar 100 Não precisa de banco, não vou fundar, play o jogo como é nada Eu sempre vou fazer algo, não vou ter for granted, não vou ser humilde Agora, wake up, é hora de olhar o inimigo Olha no mirro se ele não está funcionando, talvez é a chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold shame, find almost anything All it takes is some time and some clarity to find your identity It's mind over everything And when I feel like this, I'm immortal And when I feel like this, I'm immortal And when I feel like this, I'm immortal 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 Don't be scared Don't be scared I'm so gone, no I'm never turning back I won't stop, I'ma fight until there's nothing left It's so one, you're gonna be hurting back Cause I've been to hell and back You don't wanna make me mad I stay strong, you will never see me crack And if you get in my way, you're gonna feel the wrath Gotta say it to my face while he's looking back Mirror breaks after math When I hate, I attack And when I feel like this, I'm immortal Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through.